Fala aí, galerinha do YouTube! Estamos aqui hoje com a Milena! Fala aí, Milena! Oi, galerinha do YouTube! Se vocês não sabem, eu sou a Milena e se inscrevam no meu canal Milena Ferreira Miquelos e nos dele também. Isso, Milena. E hoje, Milena, diz pra eles o que a gente vai fazer. A gente vai fazer passagem secreta. Construir passagem secreta! Isso aqui é a nossa arena de construção. E eu sou vermelha. E eu sou azul. Agora eu vou dar uma nadadinha. Pra quem não sabe, galera, minha cor favorita é azul claro. E a minha cor favorita... Vamos começar, Milena? Sim. Construir? Sim. Mas quando no criativo, a gente vai colocar uns blocos aí. A gente pega os blocos quando a gente começar a construir. Né? Mas eu vou no criativo. Vai ficar bem mais fácil, né? Aham. Toda batalha de construção é no criativo. Vamos logo. Vamos lá. Galera, eu tenho uma coisa muito legal. Ó, Milena. E depois você vai ter que tentar descobrir onde é que é a minha passagem. Eita! Vou pegar isso aqui, ó. Vou fazer uma casa bem bonitinha. Diz aí, e nos comentários. Tiago, construtor. Tá se ouvindo, Tiago? Eu vou colocar aqui pra limpar. Ela limpou? Eu vou te liberar pra dar comando, tá, Milena? Aqui, ó. Agora eu vou construir minha casa. Você já pode começar? Pode, né, Oxi? Eu já comecei. Vamos construir aqui. Não se esquece. Eu tenho minha passagem secreta. Eu tenho que fazer a casa. Eu tenho que fazer a casa. Eu vou fazer a passagem. Exatamente. Exatamente. E aí, Oxi, Oxi, Oxi. O que, Milena? Que eles devem estar experimentando? Então, galera, essa questão... A gente vai fazer a passagem secreta dentro da casa. É, pode ficar mais, hein? Isso mesmo. E eu sei um jeito de fazer uma passagem secreta, bem secreta. Vai aprender hoje, Milena. A galerinha aí de casa vai decidir qual ficou melhor. Se for... Se votarem em mim, coloquem aí, Thiago. Se for na Milena, coloquem aí, Milena. Mas pra isso, pra vocês decidirem, vocês têm que assistir esse vídeo até o final. Exato. Sem cura nenhuma. É, e se inscrever no canal. Eu vou pausar aqui rapidinho, tá, galera? Ó, galera. O meu... A passagem... Minha passagem secreta vai ser bem aqui. Eu já tô vendo que eu vou ganhar essa passada. Eu vou ganhar essa competição. Olha, galera, galera. Ai, não. Eu vou colocar dentro da minha casa-neve. É o único jeito de fazer essa passagem secreta. Eu... Eu vi no... Eu vi no... Eu vi aí no Jazz Ghost. Pode carregar aí no seu, Milena. Galera, eu vou pausar aqui rapidinho, tá? Então, galera, terminamos aqui a passagem secreta. E agora tá na hora de revelar as passagens. Thiago, vem pra sua. Eu tô aqui na... Primeiro, vamos ver a da Milena. E ele pionou tudo, gente. Mentira. Vamos ver. Ah, é putido. Peraí. O que que é isso aqui? Ele pionou. Achei! Sim. Sim, sim. Eu não coloquei nada dentro. Agora... Tá na hora de você achar a minha. Eu sei, não acho que tá acertando. Não sabe? Sei sim. Agora, vamos ver a minha passagem. Deixa eu passar. É que... Primeiras damas... Calma aí que não... Primeiras damas... Peraí que eu tenho que arrumar aqui. Que fecha... Não é mais o Primeiras damas, não. Agora é Primeiros Cavaleiros. Vai pra lá, Thiago. Minha casa. Eu que construí essa casa. Ei, não vale. Agora eu quero ver se você vai achar a minha passagem. Eu sei lá onde que é essa passagem. Aonde? Aonde? Onde é? Onde é que é? Peraí que tá carregando. Não é aí, não. Ó, não vale quebrar o chão, não. Não vale. Oi? Não vale quebrar o chão. Aperta isso aqui, enquanto você tiver ali embaixo. Ó. Tchau. Viu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui! Tchau!